Os prêmios altos são tentadores para quem aposta. Neste mês, as loterias caixa mudaram as apostas na quina, loteria instantânea, as populares raspadinhas e na loteria federal. No sábado passado, foi o primeiro dia da novidade milionária. A extração especial da loteria federal sorteou o prêmio de um milhão de reais. Com isso, o custo das apostas também modificou. Nas loterias de sábado, teve um aumento. No caso, a trinca era 30 reais, agora custa 45 reais. E a de quarta-feira continua o mesmo valor. Outra mudança será na mais tradicional das loterias. Com 15 anos de existência, a quina será sorteada de segunda a sexta-feira. A partir do mês que vem, com apenas um bilhete, o apostador vai concorrer aos sorteios semanais de uma única vez. Para arriscar a sorte durante um mês, quem apostar vai desembolsar 12 reais. De certa forma, facilita, porque pode concorrer todos os dias a premiação. Então, a quina, como é um jogo muito popular e é um dos mais fáceis de acertar, o terninho, a quadra, eu creio que fique muito mais fácil de acertar, de ter mais chances de ganhar, no caso. Os prêmios dos jogos do dia de semana da loteria federal também aumentaram. Na quarta-feira, o prêmio será de 250 mil e, aos sábados, passou de 300 para 600 mil. Para quem aposta, é uma chance a mais de tentar ficar milionário. Bem melhor, né? Para quem ganha. O senhor costuma apostar na loteria também? Não, eu jogo de vez em quando. Eu jogo mais na Lotomania, na Telecena, na Loto Fácil. Eu até jogo pouco. Ganhou alguma coisa ou não? Só troca de cartão. Então, eu já timesi estamos dispostando. Eu tenho recebido um dia para lá em presença.